Bom dia galera, sou o Ricardo, estou de paraquedidos da Escola Queda Livre, Sampa, Boituva, céu azul, dia lindo e a escola bombando, cheio de maluco aqui, querendo se jogar lá de cima. Bora conhecer minha vítima de hoje, ela tá equipada, que doida pra subir, o sorrisão tá bonito, bora ver se esse sorriso é de medo, é de coragem. E aí menina, se apresenta aí, quem é você? Nicole. E aí Nicole, e esse sorriso aí? Bora, de medo. É medo mesmo, é medo, mas tá com medo? Vai com medo mesmo, rapaz, aí que é pra se jogar lá de cima. A equipa adora, tudo pronto aí a 4 mil metros de altura se jogar, viu sozinha pra aventura? Viu com quem? Ah, essa turma tá toda com você? Fazendo! Fazendo! Tá com medo, né? E aí 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 Não sei como é que eu fui disparar aqui não. Vou nem falar, eu fiquei com pé a grade, porque senão não posso e é muita agrenalina pra mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí